Rafael, se você fosse, sei lá, comida italiana, você ia ser o quê, hein? Hum... Posso ser sobremesa também? Ah, quer ser sobremesa? Quero ser sobremesa. Vai ser o quê? Uma moussisona gostosa? Moussisona gostosa, um sorvete italiano, aquele bem cremoso. Um sorvete cremoso, Rafael? O Logan? Como é que aconteceu? Mas, então, eu tenho dois cachorros, é uma marca, não posso falar a marca, né? Fala o nome ao contrário. É o Aizer Bud. Tá. Um é o Aizer, o outro é Bud. Aí, o Bud tem oito anos, o Aizer tem dois. Ô, então, aí, eu tava brincando com ele, isso agora, eu não tinha cinco anos, tinha trinta, e aí... Que é menos desculpável que você era criança, ele era imbecil, apenas. Só o idiota. Brincando com ele de jiu-jitsu em casa. E ele é um pitbull, então, assim... Gente, só piora. Só piora. A história nem é essa que eu vou contar. Ele é do demônio, eu não sei, ele foi ressuscitado. E eu tô apertando ele, assim, brincando, e ele de costas pra mim... Você deu um mata-leão no seu pitbull. Mata-leão. E ele sacudindo, e ele sabe com o cachorro, fica... Isso chama-se salvando a própria vida. É, é. Tentando respirar. Ele vai e vira, cara, pra trás, assim, eu apertando, assim, já era, perdeu, bate. Aí, ele vira e faz... Ele vira e faz assim, ó. Quando ele faz assim, ele com a boca aberta, o dente dele entra aqui... O dente dele que é raio, ele nem te perdeu. Não, entrou, entrou aqui primeiro. E aí, travou. E sabe quando o cachorro não quer morder, ele fica calquinho, assim? Sei, sei, isso acontece direto. Ele não morde, ele quer... Eu senti que ele não tava fazendo mais nada, ele tava só tremendo a boca, e eu, pô, senti que tava alguma coisa pra ele, e puxei, e veio, tipo, papel, assim, só. E aí, tirou pele. E aí, pô, corre, Miguel Couto, 29 pontos aqui, 3 aqui. 29 pontos. Isso que o Pochá falou que não gosta de sangue, de coisa caindo, de pedaço de corpo. Isso que eu não vou nem falar, porque, assim, aí é pele que vem. Ah, não, não quero, não quero. Vamos seguir, vamos seguir? Olha o horário. Vamos seguir, né? Vamos seguir. Pera aí. E aí, tomou vacina da raiva. É, antirrábica, e aí foi. E aí, depois, eu tive que viajar pra São Paulo pra fazer testes. E aí, a cara desse tamanho, eu tava... Teste pra fazer o Corcunda de Notre Dame. Tipo isso. Meu Deus do céu. Mas você foi assim pra Ucrânia, não, né? Não, não. Pra Ucrânia, você tava já saudável. Já tava saudável. Isso foi quando na Ucrânia? 2019, foi agora. Ah, agora há pouco. Foi agora, antes da pandemia. Esse é um safadinho. Show. Vamos ver se vocês acreditam numa versão dele. O que é que você aprontou, Rafael? Então, eu sou... Pra quem não sabe, eu sou contra a médica poeira. E eu viajo todo ano. Vem! Não pode, porque é pandemia. Mas se não... Mas eu viajo todo ano pra dar curso lá fora, Europa. Então, eu fico dois, três meses lá fora. Ano passado, eu fui pra Kiev, Ucrânia. Ano passado não, 2019. 2019, tá vendo? Pelo ano pra gente... É, ano passado não teve. Não, mas tá perdoado. Antes de abril, ainda é ano passado. É, é. Então, 2019, a gente foi conhecer. Então, assim, fui eu, meu sócio e mais um amigo. Então, a gente combina com todos os amigos que moram lá fora já. Vamos se encontrar onde? Então, Ucrânia, vamos lá e tal. Beleza, a gente chegou na Ucrânia. Aula pra 890 pessoas. Isso adulto? Adulto, criança, tudo junto. Então, não, legal. Tá, acabou isso. Vamos pra onde? Vamos pra França, que eu tenho que dar aula. Vamos lá na França também, vamos chegar lá e a gente descansa um pouco e começa a dar aula depois, depois de uns dois, três dias. Tá bom, vamos lá? O Ucrâniano joga capoeira bem? Uma dúvida que eu nunca teria com quem tirar. Mas jogam demais. É mesmo, né? Muito, mas os caras estão jogando demais. Não pode perder com o Ucrâniano na capoeira. Mas na parte física, vamos dizer, eu tenho 1,75m, os caras lá têm 1,88m, se eu não usar a malandragem com eles, eu tomo porrada. Não, mas qual a malandragem do Ucrâniano é a Chernobyl. É, outra frustrada. É como o Brasil perdeu a França no final de Copa. Jamais. Jamais. Mas aí vocês estão lá na França descansando. Chegamos na França e eu e um amigo meu, quer dizer, um amigo falou assim, cara, eu preciso tirar a Ucrânia de mim. Preciso fazer... Começou. Tava emburrido da Ucrânia, né? É aquele... Ih, a capoeira vai, é no Paraná. Sei. Aquele resquício de guerra, né, lá na Ucrânia. Eu não preciso tirar essa Ucrânia de mim. Então, preciso fazer uma massagem. A gente estava em Paris. Perdi, tá, vamos descer, então vamos andar por aí e vamos tentar achar a casa de massagem. Quando chegou lá, viam duas senhoras. Uma de 980 anos e a outra de 720. Duas... Eu não sei o que é. Não sei se era coreana, chinesa ou japonesa. Orientais. Orientais. E elas não falavam francês e nem inglês. E eu, você sabe, que eu não falo inglês. Nem português. Eu não falo inglês, mas não falo nada. Quando a gente chegou, a gente falou... Esse meu amigo, ele fala o inglês maravilhoso. Então, ele começou a falar inglês e ela fez assim... Aí, ele puxou o francês e eu assim... E ela também, não. E ela deu pra gente um... Um menu de massagem. Era massagem ou massagem? Você fala casa de massagem no Brasil? Não, não, massagem, massagem. Parece putaria das loucas. Massagem e e-mail. Massagem e e-mail. Massagem, 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 massagem. Massagem. E aí, beleza. Então, cara, quando a gente olhou... Assim, não dava pra entender nada também, porque tava tudo escrito. Falei, cara, vamos pelo preço. Tinha uma de 30. Trintinha. Trintinha. Tá bom. De boa. Que já dá ruim aqui, né? Trintinha. É, mas que em 2019 não era esse euro a dois rins e um pulmão, né? É, tudo era um órgão, né? E aí, beleza. Então, assim, cara, pode ser? Vamos fazer essa, vamos fazer essa. Então, a gente apontou pra mulher, vamos fazer essa aqui, duas. Tá bom? Ela falou, tá, uma entra aqui, outra aqui. Só que o que dividia esses ambientes era um tapume, não era nada. Era uma... Vocês se ouviam, vocês se... É, a gente... E aí, cara, quando eu tô lá, um nada assim, um paninho, nada assim... E, porra, tá... Não, que não venha nada demais, né? Eu coloquei a toalhinha e imagino que esse meu amigo também é a mesma coisa. Passando pelo meu processo. Obviamente. Cara, na massagem, a mulher pega meu pé, eu tô de bruxo, imagina. Ela levanta a minha perna e ela começa a fazer isso aqui. Peraí, no seu pé? No meu pé. Isso é uma massagem boa no pé, mas pra quem tá ouvindo do outro lado... Ai, meu Deus. E aí, esse meu amigo, ele começa a pensar, cara, o Rafael, eu tava com a mais nova. A de 720. A de 720, ele tava com a de 950. Aí, ele falou, cara, que... Guerreiro. Não, que FDP, porque assim, ele já tá transando com a mulher. Castilhando a senhora. Já, já tá, e assim, e eu vou ter que fazer a mesma coisa com essa aqui, só que eu vou matar essa mulher. Gente. E ele começa, ele começa a pensar, ele começa a pensar assim, cara, só que não tem, assim. Segundo ele, não tinha, se ele olhasse pra ela, ele não ia, não ia, sabe? Ah, o Ibiza, não tem como... Não dá. Aí, ele começou a pensar no relacionamento ali, não sei o quê, pra ele já virar, porque tem uma hora que a gente vira, a gente vai ver pra cima, pra ele já virar preparado. Sim. Preparado, né? Gente, olha o que é a pressão da sociedade. Exatamente. Você entende? Tudo isso é a pressão da sociedade. Aí, ele vai, ele vira, ele já vira preparado pra mulher, e a mulher olha pra ele, entende que ele quer alguma coisa, e faz um... Gesto universal. Você é engraçado com punheta no mundo inteiro, é assim, não há outro... É igual quando você tá mergulhando, o cara faz assim pra você, o que você viu? É o tubarão, é óbvio que é o tubarão. Aqui é o tubarão sempre. Exatamente. Ela faz... Faz o processo. Faz o processo, ele acaba, eu tô lá fazendo a minha massagem maravilhosamente bem, ele acaba primeiro, ele sai, paga, ele dá 50 euros, eu saio, e aí, bom, ele, é... É... Acabou o que foi. Eu dou 50 euros, mas ela me volta 20. A tua te voltou 20. Voltou 20, pra ele, não. Aí, ele, oi? 20. Pra mim, deu pra ele? Um troco, um troco. Aí, ela, não, você... Aí, eu olhei isso aqui, eu não sabia disso tudo. É, perdoado. Eu olhei isso aqui e fiz... Oi? O que que ele sabia? Aí, ele... Tu comeu uma mulher, ela não pode tocar um negócio. Aí, eu falei assim, não, oi? Ele, não, não, você transou. Eu falei, não, não transei, você não tá falando, irmão. Ele ouviu isso aqui, eu falei, não, era o meu pé, não, não. Aí, ele, não, deu... E ele, em pé, tu transou, me dá 20. Tu transou, me dá 20. E ela, não, não, deu os papos dos 20 anos. Ela falou, não, pode devolver, pode devolver, vimbora, vimbora. Não, 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 20. 20 é um porra brasileiro, carioca, eu vou ficar tomando essa... Essa volta, não, não, não. Aí, eu falei, irmão, vamos fazer o seguinte, eu te dou os 20, tá tudo certo. Vamos pra casa. A gente tá em Paris, vimbora, meu irmão. Vimbora, vimbora. Mas foi essa história. É maravilhoso isso. Tem que aprender a falar. Teve um happy end, né, no fim das contas. Quer dizer, tem que aprender a falar um inglês, um francês. Então, a gente, elas também. Então, a gente tem que aprender a falar, pelo menos, um... Não quero happy end em coreano. Ou aprender só a fazer massagem, às vezes. Eu, na Índia, fui fazer uma massagem lá em... Caju raro e era uma massagem com óleo. Usava-se litros de óleo e tal. Massagem muito típica da região. Falei, quero fazer, que eu adoro massagem, quero fazer e tal. E falei pro meu amigo, vamos fazer a massagem? Ele não sei se eu quero. Eu falei, não, vou te dar de presente, que essa massagem é muito impressionante. Eles usam os óleos típicos e tal. Mesma coisa, separadinho pelo biombo. E aí, fui lá. Aí, quem fazia massagem não era nada uma senhora, era um rapaz firme de bigode, um homem lá pelos seus 50, 60, que também não falava inglês, só fez o gesto pra tirar tudo. Tirei, fiquei nu, deitei, ele botou aqui uma cobertinha e começou a massagem. E imaginei eu a mesma coisa. Meu amigo do outro lado tá com o outro senhor de bigode dele lá, repassando a minha voz. O meu senhor de bigode, ele tinha a mão pesada, ele tinha a mão firme, a mão calejada do trabalho do arroça do campo. Ele vinha na perna e chumba e chumba, lelê e chumba ali. E eu gosto até de massagem firme, então eu tava achando até bom. E meu amigo não queria fazer massagem, tava lá. E olha, toma ali, olha. Daqui a pouco, o homem profissional, ele veio vindo, veio subindo pela coxa. E a mãozota dele veio pegando a parte interna da coxa. Normal, natural. Só que a parte interna da coxa, existem outras regiões aqui, e ele não tomava conhecimento. Era aqui, ó, pão pro lado e tchacachou, tchacachou, e pão pro lado e tchacachou, tchacachou. E eu sentindo aquilo ali, aquela mão daquele homem batendo em coisa aqui pra caramba, e a mão aqui de um lado, a mão do outro. Lembrei do meu amigo que já tava passando por isso. Aí eu lembro só de falar, Rick. E ele, eu falando assim, tô sabendo, tô sabendo.